3, 2, 1, ignição 3, 2, 1, ignição 4, 2, 1, ignição 4, 2, 1, ignição 4, 2, 1, ignição Chacra São Joaquim, sequência de lançamento completada, recuperação e andamento. Eu falei que ia acertar o lado, quer dizer... Chacra São Joaquim, sequência de recuperação completada, lançamento perfeito. A CIDADE NO BRASIL